No Paraná, um deputado federal foi agredido com um soco por um vereador de Londrina. Ele foi internado com suspeita de fratura no nariz e vai passar por cirurgia. As imagens mostram o deputado federal Emerson Petrive correndo em direção ao vereador Amaury Cardoso, que dá um soco no parlamentar. A discussão começou quando eles deixavam uma conferência de saúde no centro de Londrina. O deputado, que é conhecido como Boca Aberta, teria questionado o vereador sobre a votação do aumento do valor do IPTU. O parlamentar foi socorrido e levado ao hospital com suspeita de fratura no nariz. Amaury Cardoso, no ato covarde, eu fui ignorar ele porque ele ferrou com o povo. Voltando ao meio do IPTU, ele de repente me deu um burro na cara, quebrou meu nariz aqui, quebrou tudo, quebrou meus dentes. Dois agentes da Polícia Federal foram até o hospital e colheram o depoimento do deputado Emerson Petrive. O vereador Amaury Cardoso se defendeu, disse que também teria sido agredido e ainda não foi procurado pela PF. Eu fui tentar entrar no carro, me desvencilhar dele, sair, ele me deu uma gravata, me catou pelo pescoço, bateu na minha boca, vocês estão vendo aqui. E isso aqui que vocês veem, esse vermelhão aqui, é a porta do carro que ele apertou no meu rosto. Os dois parlamentares registraram o boletim de ocorrência e passaram por exame de corpo de delito. O Supremo Tribunal Federal entende como crime qualquer agressão a autoridades federais. A pena varia de três meses a um ano de prisão.